Vou mostrar pra vocês as mensagens da Tzap agora. Chegamos aqui na Tzap, olha aí. Sky Amor. Sky Amor. Principalmente seja falso o nome da pessoa. É. Vamos lá, vou botar aqui a mensagem dele no começo aqui, ó. Foi vários dias conversando comigo. Aqui é um número de telefone, não é daqui, ó. Novamente da Europa, dos Estados Unidos. Olha aqui. Oi, sou eu, Anderson. O que você tem pra mim? Vai-se oi, bom dia. Aí, o que você tinha pra falar comigo? Ela ia perguntar o meu nome, Anderson. Onde você é? Belém do Pará. E você? Aí, não falou. Eu disse, obrigado por sentar no período de realizade. Prazer em conhecê-lo. Olha, eu sou o sargento de Jéssica. Podia ser sargenta, né? Jéssica Abad. Mas, já que ela é uma sargenta. Sargento Jéssica Abad. Por que ela é outro nome ali, né? De cai... Ah, mas eu esqueci de perguntar pra ela sobre isso. Mas, aí, o nome do Facebook dela. Ela disse que eu tinha 34 anos. Sou uma senhora solteira, secretária dos Estados Unidos, da América. Atualmente, moro no Plé-Mé, onde eu fui designada para o meu dever de combate ao terrorismo e missões de manutenção da bairros. Vamos continuar aqui. Aí, disse, nossa, a aparência nem parece, né? É uma carreira brilhante, falei, pra nada, meu querido. Aí, ela disse, vocês estão... Eu perguntei qual é a minha brasileira, vocês estão indo. Qual é o meu... Eu sou autônomo. Trabalho por conta pra mim. Eu gostava de... Eu disse, eu gostaria de conhecê-lo profundamente. Então, por favor, me diga. Mas você é casado, eu soubeja, a vez que eu consigo fizer muitos pedidos. Tá? Aprecei a atenção que eu disse assim, né? Como sou um oficial do Exército americano, da NASA, tá? E também, contarei mais sobre mim quando eu recebi sua resposta. Por favor, me diga sobre seu país. Tá? Eu pedi pra mandar uma foto, que eles realizam, mas me enrolou, né? Perguntei o seu filho da mensagem. Esse solteiro tem um filho, uma jovem, uma jovem, uma mãe. No Brasil é um país ótimo, bom amor. Você tem filhos? Aí, só pecado, eu acho que eu não... Eu quis dizer que não pode ter filho, né? Eu acho. Eu não tenho filhos, ela disse. Ah, tá. Aí, disse, você tá gostando de conversar com ela, né? De nada, meu querido. É que você mandasse uma foto sua, ok? Aqui é a foto dela. Supostamente, não é ela. Supostamente, provavelmente, né? Ela disse que ela era bonita, linda, com todo o respeito. Ela pediu uma fotinha. Mandei aqui a minha foto. Ok. Uau, legal, que nada. Sempre aquela coisa que eu pedi nada aqui. Aí, você gostou? Por que de nada? Aí, eu ando só comigo. Tá, né? Aí, vamos logo ao que interessa. Ela disse assim, baby, quero falar sobre algo muito importante. Para você, eu preciso da sua ajuda, ok? Me sinto bem sobre quem você é e sinto que conhecer a pessoa certa. Sei que a sucessão dessa oferta dependerá de nossa confiança mútua. Eu errei até você e quero investir no seu país e começar uma nova vida lá. Se, meu amigo, posso ter confiança em você? Ele disse, pode. Pode sim, com certeza. Meus pais, seu irmão, é um irmão. Vai ser bastante. Se vier, será muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Eu quero, meu amigo. Obrigada. Aí, olha o que ela manda aqui. Gostei de me mudar com o seu país após minha aposentadoria, após investimentos. Estou planejando estabelecer meu próprio investimento empresarial, privado ao seu país. O qual terei cuidado após a minha aposentadoria e o novo exército do meu plano é estabelecer qualquer tipo de investimento comercial, lucrativo. Você sabe que isso me renderá muito. Comandão, hospital, negócios, imobiliários e negócios ambientais. A minha querida de novo. Eu escrevi dois meses. Adicione, lugar de casa, lojas, de roupas, de vendas de comida, aluguel de internet e de cidades de mundo. Aí, eu vi essa pergunta do nome mesmo. Aí, começou a tira a jogada dela lá. Olha, quando entramos no campo terrorista, eu vi o corpo trancado e mostrado aos bilhões. Tá errado. Os três meus colegas decidimos forçar a abertura das calças. E encontrar, a particularidade, encontrar muito dinheiro, os terroristas. Pegamos as calças, apassadamente, e entramos na caverna. Sensamente que era direito. E aí, está usando o trabalho de tudo. E compartilharam bem, fez mil, fez e meio milhões. Aí, eu sou milhão de dólares para cada um. Olha aí, eu vejo aí, tá vendo que a gente pode investir em condomínios e alugar. Obrigada, mamãe. Assim que receber o dinheiro, estarei em breve com você. Aí, começou, né? Ainda pensando o que eu ia fazer eu me apaixonar por ela. Mas, está difícil, hein? Olha aqui, começou aqui a tentativa do golpe. Portanto, quero que me assegure que, se esse dinheiro for entregue a você, em seu país, você será confiável para ajudá-lo, para guardá-lo, até quando eu for ao seu país, para encontrá-lo pessoalmente, para receber minha própria parte do dinheiro. É claro, que para mim, para mim, que você pode estar com medo dessa proposta. Mas, quero que saiba que fiz acordos sólidos com uma empresa de logística de entrega, Sufitch, 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 Lai, Serviço de Segurança. E eles permitem entregar a caixa no seu endereço residencial. Olha aí, seria entregue na minha casa. Esta entrega será tratada legalmente pela logística de entrega de R-Prime. Não haverá qualquer tipo de risco envolvendo o nosso processo. O dinheiro será embalado, com segurança, e o cofre será entregue a você em sua casa. Olha aí, olha aí. Ok, claro, pode entregar. Sim, você, quando chegar, vai ter a sua parte. Obrigado. Você gosta de tomar? Ah, não é. Tá. Quero que você seja beneficiário e receba o... Diz que é para mim receber aqui 35% de todo o dinheiro. 35% é de 3,5 milhões. Que ela ia dar em quase 17 milhões de reais. Ah, olha que ela começou aqui o golpe. Ela queria finalizar o golpe aqui para mim cair direitinho e levantar mais. Mas uma coisa que eu quero que você saiba é que não há nenhuma complicação deste assunto. Você seguir as minhas instruções, tudo correrá bem no processo de recebimento do fundo, por favor. Tente manter este assunto em segredo. Entra e você ir para evitar abrir espaço para o inimigo, né? Para saber que sou cliente, minha parra. E se você e eu concordarmos com seriedade e algo no coração, então, com certeza, devemos alcançar o nosso sucesso final. Eita. Sim, meu amigo. Por favor, gostaria de lembrá-lo mais uma vez todos os acordos relativos, aí, tudo aquilo relativo. Lembre-se de que coisa registrada como pacote diplomático. Para entender sim, mas eles acreditam no conteúdo de estar. Rapaz, deixar, você vai ter, você tem que mudar de dinheiro para real, de dólar para real, porque as dólares, isso aqui não vai ser em cima. Agora, gostaria de que você me enviasse suas informações, tá? Enviei aqui, minhas informações aqui. Tudo, só me enviai minhas identidades que eu não sou besta. Tá? Bom dia, meu amigo. Obrigada, informação. Eu vou ser você melhor agora, porque talvez você bem. Tal, aqui, mandei mais uma foto minha. Toda de manhã, ela mandou uma foto, ela tomou café, que talvez não seja ela. Aliás, eu queria nem ninguém. Eu tava no comércio. Aqui, aqui. Andei aqui, um vídeo aqui. Falou tudo, sobre a empresa, olha, a empresa partirá hoje. Era pra chegar sexta-feira aqui. Sexta-feira, assim que chegar ao seu país, ele ligará pra você. Tal, peraí. Sim, minha querida. Minha querida, eu sou homem. Sim, que te entregaram em seu país, vai te ligar, olha. Como se a Cisbac era um homem que tu tava falando aqui, não era mulher, não. Olha, minha querida. Não, meu querido. Oi, quando vier, aceitar morar. Sim. Legal, gostei. Meu querido, Anderson Tchaco, seu martírio. Como você está hoje, porém, fui informado, informado, olha, não dá pra ter colocado informado hoje, que a remessa será hoje, será o dilema, vai chegar ao seu país na sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2001, no seu país. Também fui informado de que haverá uma dura taxa, de um bracinho, fomega, e essa taxa, meu amigo, pra quem você tá me assistindo aí, é em 2015. Ela postou foto aqui de um avião aqui, de que o aeroporto não tivesse mandado, marcado no aeroporto. Aquele mandou a foto do dinheiro aqui dentro do cofre. Mas vai ser enganação, cofre fechada de uma mala. Aí, você se grata à instituição do diplomata, que tem que pagar primeiro os 2.500, porque ela, os 2.500 reais, pra poder receber o dinheiro. Golpe. Entendeu? Eu pedi assistir uma foto pra ela, mandou essa foto aqui. Deve ter roubado algum site pra eu ir. Algum... Deve ter que depositar o dinheiro na conta deles. Como eu ia depositar o dinheiro na conta desses camaradas aqui? Tinha que depositar primeiro, depois eu ia pegar na casa deles. Na minha casa. Eu disse, por que vocês, quando chegarem com o dinheiro, vocês, eles não pegam os negros dólares? Olha, minha querida, de novo, homem falando comigo. E assegurei 100% sinceramente que você não tem nada com... Porque, sem preocupar, você não será enganado. Porque a caixa será entregue junto com o certificado de libertação. Ah, golpe, 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 golpe. Pois é, meus amigos, a informação que ela falou pra mim, ou ele falou pra mim, o Arprime, eu fui pesquisar uma empresa de drones. E eu insistindo, tinha que depositar o dinheiro, isso na sexta-feira já. As caras não dão mensagem pra mim, né? Aí eu falei pra ele, olha, vocês estão no aeroporto? É, então manda a foto pra mim. Aí manda a foto da mala, só que na parede de uma casa, de um quarto. Eu disse, não, isso aqui tá errado. Isso não é da daí. Não é do aeroporto do Rio Grande do Pará. Olha aqui os certificados que ela mandou da empresa. Tudo falso. Tudo falso. Ela deve ter retirado isso aqui, ó. Eu tinha que acreditar neles, rapaz. Então, meus amigos, eu quero trazer uma alerta pra vocês aqui, ó. Mostrar a foto pra vocês aqui. Cuidado. Cuidado com esse novo golpe. Quero com esse novo golpe, beleza? Salvei aqui no outro zap meu aqui. Muito cuidado, porque são dezenas de pessoas aqui, ó. A história de uma mulher aqui, ó. A história dessa mulher aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ela perdeu 36 mil em um golpe por se apaixonar por um falso soldado americano. Olha aí. 36 mil libras. Golpe, olha aí. Falso, mandou mensagem pra ela. Isso é porque ela caiu? É porque ela tava, ela tava, era, era... A história diz aqui que ela tava com... Acabada de perder o marido, deixar do marido. O pai tinha morrido e ela tava vulnerável. Os caras mandaram mensagem no Facebook dela. E ela diz aqui que ela queria falar com a gente quando chamada. Os caras diziam pra ela que não queriam. Não queriam falar com a gente quando chamada. Entendeu? Aí ela depositou dinheiro, dinheiro, dinheiro aí pra ele pagar passagem pra ir embora pro lugar dela. Pagou dinheiro, deu dinheiro. Cinco mil reais aqui. E foi dando dinheiro. E o cara nunca vinha pra cá. Nunca vinha. Pro lugar dela. Ela tinha uma mãe de dois filhos. Uma de quatro, uma de onze. E tudo que ela tinha, ela deu pra ele. As mentiras que ele contava tudo pra ela. Olha. Ao ver o chamado, ele dizia que seria punido pelo comandante desse pegue. Só desculpa. 36 mil reais essa senhora gastou aqui. Olha se eu tinha uma pesquisa, fui pesquisar aqui no Google. Olha esse outro aqui. Olha como eles fazem aqui. Teve um que desmascarou aqui, ó. E teve um senhor aqui que pagou. Deixa eu ver essa história dele daqui. Olha. Teve um que pagou, gastou muito dinheiro aqui, ó. Olha aí. Olha, o Roy, é um senhor de idade aqui, ó. Contando que tava namorando com a menina aqui. E deu dinheiro pra ela. Deu quatro mil, deu... Três mil libras. E quando ele viu, Ele já tava, tinha pagado pra ela de cem mil libras pra ela. Meu Deus do céu. O senhor de sessenta e sete anos. Rapaz, olha. E aqui, conta a história aqui. Que a mulher que, uma policial, pegou um golpista. Usando a foto desse rapaz aqui, que era do exército também. E aqui conta a história. Ele diz que... Ela... As fotos ali foram roubadas. Entendeu? Em uma rede social dele. E olha, esse aqui, ó. Esse que aplicava o golpe aqui. O tal de Daniel José Pinto. Esse golpe do falso soldado. De 2020. Pra cá. Então, mas eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui. Pra não ficar muito longo. Isso é um alerta pras mulheres, pras homens aí. Cuidado. Novo golpe aí. O golpe do falso soldado. Tchau, gente. Até logo. Tchau, gente.